Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer, se você ainda não é inscrita nesse canal minha amiga se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, todas as terças, quintas e sábados por artesanato, se você é um artesanato você está no canal certo, então se inscreva e assim que você gostar da dica, assim que você gostar do vídeo, deixe um like aqui pra mim que ele é muito importante, porque com os likes eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui então é muito importante, tá amiga? Nunca se esqueça de deixar um gostei aqui pra mim, tá bom? Bom, Debbie, qual é a dica de hoje? O que você trouxe pra gente? Olha aqui na minha cabeça muito legal, né amiga? É uma tiara com nó, tá vendo? Que graça! Essa aqui serve muito tanto infantil como adulto, tá vendo? Muito legal, né amiga? Muito facinho de fazer, você não tem ideia como é fácil de fazer você pode fazer várias cores e sair vendendo aí, ganhando aquela graninha no final do mês que é importante, né? Que é o mais gostoso, é a graninha, né amiga? E também o prazer de fazer as coisas belíssimas como essa aqui, tá bom? Só que tem muitas amigas aí iniciantes que está começando agora e tem dificuldade de vender o seu artesanato, não é mesmo? Tem, tem bastante porque eu tenho um grupo no Facebook, eu tenho uma lista VIP no WhatsApp e elas me reclamam demais que não conseguem vender só que euzinha Debbie aqui, tem um presente aí pra você, minha amiga pra você aprender a vender o seu artesanato com 7 aulas com a Karine Otto ela está disponibilizando desse mini curso gratuito pra você então, pra você receber, amiga, assista o passo a passo até o final dessa tiarinha que lá no final eu vou te explicar como receber esse mini curso, combinado? Então, não deixe de assistir o vídeo que lá no final eu vou te ensinar então, bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é essa tiara bem facinha de fazer ela pode ser usada por adulto ou por criança muito legal, né? Então, vamos lá vamos precisar de uma fita número 9 tá? com 90 centímetros tá bom? somente essa fita de 90 centímetros uma tiara já encapadinha com o mesmo tom da sua fita e cola quente somente isso bom pra iniciar vamos achar o meio na nossa fita bem certinha, tá? vamos marcar bem o meio certo? achando o meio vamos passar cola e vamos colar essas duas partes assim e na pontinha também então, nós unimos as fitas certo? agora, vamos achar o meio novamente tá? acha o meio marca bem e nesse meio e nesse meio nós vamos passar cola e vamos unir as duas pontas passa cola e une na marcação tá vendo? e do outro lado a mesma coisa passa cola na marcação e une a outra ponta fácil muito bem muito bem agora vai ficar na parte de baixo solta tá? tá vendo? tá vendo? passa um pinguinho de cola ali também bem no meio bem no meio ok? vai ficar assim ó tipo um oito tá vendo? simples muito bem agora nós vamos pegar a nossa tiara e vai ver a marcação que nós vamos pegar é bem na lateralzinha tá vendo? nessa altura que nós vamos passar cola na parte de baixo de dentro da tiara e colar dessa maneira que eu estou fazendo ó tá vendo? desse jeitinho você vai colar e agora sim nós vamos fazer o nó tá? é bem facinho fazer o nó tá? não tem segredo nenhum faça o nó e ajeita bem ele tá? divide bem as laterais dá aquela ajeitadinha pra ficar dessa maneira aqui ó feito isso vamos passar um pinguinho de cola pra ela não sair do lugar ó dos dois lados tá bom? e é isso minha amiga simples assim fácil fácil não é? agora você pode fazer agora uma produção imensa de várias cores e sair vendendo por aí minha amiga espero que tenha gostado beijos e até a próxima bem fácil né amiga? o que você achou? deixa seus comentários aqui o que você achou dessa tiarinha fofíssima facinho de fazer tá? e você pode fazer como eu disse várias cores e ganhar uma grandinha no final do mês bom como eu faço pra ganhar esse mini curso aí pra me aprender a vender meu artesanato que tá difícil como é que é? simples minha amiga eu vou deixar o link aqui do meu whatsapp na descrição desse vídeo você vai lá clica vai abrir a página só você deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora esse mini curso gratuito tá bom? é gratuito pode ficar sossegada tá? caso demore um pouquinho não se preocupe que assim que eu ver a sua mensagem eu te mando na hora tá bom minha flor? então é isso espero que você tenha gostado se você gostou amiga deixa um like aqui pra mim tá bom? não vai te custar nada e pra mim ele é muito importante ok? então tá? um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau